Neste capítulo, a pergunta é, qual dos dois candidatos, Boaz ou outro parente, se tornará esposo de Ruth? Naturalmente, agora nós já simpatizamos muito com Boaz, mas o receio é que Ruth caia vítima de sua ótima reputação e da integridade de Boaz. Como é que um parente recusará casar-se com uma mulher tão especial? E, dada a evidente honestidade de Boaz, podemos até suspeitar que esse homem, por ser tão correto, poderia consentir passivamente com o costume aceito e, dessa maneira, ceder Ruth ao outro parente. Mas, para nossa surpresa e alegria, Boaz toma a ofensiva inteligentemente e obtém Ruth como esposa por meios legais. Assim, o resgatador e parente mais próximo de Noemi e de Ruth desiste de seus direitos de redimi-la por causa das consequências que isso pode ter na herança de seus próprios filhos. Isso, naturalmente, abre o caminho para Boaz tomar Ruth como sua esposa, para seus filhos herdarem a terra anteriormente pertencente ao marido falecido de Noemi. Boaz e Ruth concebem uma criança que eles chamam de Obed e que se tornaria o avô do rei Davi. Observe como Deus demonstra sua bondade ao longo desta história. Primeiro, ele provê alimento. Segundo, ele provê um marido a Ruth. Terceiro, ele provê um filho ao casal. E quarto, ele provê um rei, Davi. Amigo, amiga, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso pai. Esse é o Deus a quem servimos. Vale a pena. Entregue sua vida e sua história ao Deus da Bíblia, o nosso pai. Bençãos para você e sua família.